Asimuth Asimuth José se amaram E um lindo menino nasceu Depois eles dois brigaram E o hino sofreu Maria seguiu seu caminho José voltou pra Belém E o pobre menino sozinho Sofreu mais que ninguém Maria e José se amaram E um lindo menino nasceu Depois eles dois brigaram E o menino sofreu Maria seguiu seu caminho José voltou pra Belém E o pobre menino sozinho Sofreu mais que ninguém Seis vezes na casa da mãe Seis vezes na casa do pai E nessa roda da vida A vida vai Seis vezes na casa do pai E nessa roda da vida A vida vai Seis vezes na casa do pai Seis vezes na casa do pai Seis vezes na casa do pai E nessa roda da vida A vida vai Seis vezes na casa do pai E nessa roda da vida Amigo 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 Amigo